DOLOR A minha opinião mudou um pouquinho agora, que chegou 2022, a gente tá chegando na idade em 2023 agora E provavelmente quando eu postar esse vídeo aqui já vai ser 2023, então um feliz ano novo pra todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui Então hoje eu trago pra vocês a minha opinião atualizada Então antes de começar esse vídeo aqui, eu já quero fazer pra vocês, no caso, três pedidos rápidos, beleza? O primeiro pedido que eu tenho pra vocês é pra vocês deixarem o like aqui embaixo Por favor, que você realmente avalia o meu conteúdo e mostra que você tá gostando do que eu tô fazendo, beleza? Aí eu trago até mais, na verdade Segundo pedido pra você que é novato aqui no canal, que tá conhecendo agora, que acabou de cair de paraquedas nesse vídeo aqui E gosta do Zack Snyder, por favor, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho Que você realmente me ajuda pra caramba e me motiva a trazer mais vídeos pro canal E aproveita também e já ativa o sininho aqui embaixo aqui pra você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? E para finalizar, eu recomendo muito que todos vocês que ainda não viram Vejam, por favor, os meus vídeos de leituras de roteiro do Liga da Justiça Parte 2 e Parte 3 Que são os roteiros originais liberados pelo diretor Zack Snyder Antes até mesmo de Batman vs Superman sequer ser lançado Então dá uma olhada nesses vídeos aí também que olha, o Parte 3, olha, é o melhor de todos Então se mais o longa, bora começar a minha crítica de Liga da Justiça Muitos não sabem, mas originalmente o longa tinha 6 horas de duração E na verdade ele seria lançado em formato de série, como uma série Max Originals, né? Só que assim, o filme que a gente viu em 2021 foi lançado após 5 anos E foi marcado por eventos de hashtags, petições, vídeos de elenco do filme E principalmente arrecadações pra ONGs de prevenção ao suicídio por causa da filha do Zack Snyder E do histórico que tem o filme, ok? E após muitos acordos, o Snyder tornou o longa dele em um filme de 4 horas de duração E liberou entre duas versões, a versão normal e a versão Justiça é cinza, né? O Justice is Grey Só que acontece, essa versão secundária do filme aí É na verdade, a gente só vê o filme em preto e branco, entendeu? Não tem nenhuma cena adicional, exceto a cena deletada que é o Eleven Society, né? Que a gente vê até no trailer do Coringa falando E que eu acho que foi um grande erro se terem tirado ela do filme no final das contas Pelo menos que deixasse essa versão aí pra poder dar um motivo pro pessoal ver essa versão na realidade, tá? Talvez isso possa vir em handy Honour, realmente, Bruce? Honour? Nós vivemos em uma sociedade com honour de memória distante E, por exemplo, quem você acha que se crie o loudest? A garota? Ou o garoto? Vamos começar falando dos pontos negativos desse filme aqui já de cara, tá? Então eu já vou chutar meu pau da barraca e já vou falar do aspecto Rachel do filme já, né? Das dimensões que o filme tem O 3x4, em teoria, funciona pra quem tem um projetor, né? Mas pra nós, relis mortais, não funciona nem um pouco, né? Não é nem um pouco prático Porque a gente tem televisão e celular com padrão, com dimensão padrão de 16x9 Que é o famoso widescreen, né? E assim, eu sei que era a visão do diretor Da forma como ele gravou o filme na realidade Ele tinha o objetivo de passar numa sala IMAX específica Só que ele esqueceu que nem todos os países tem essa sala Em alguns países realmente existe um IMAX que ele é mais quadrado, né? Que ele é um 3x4 Mas, na verdade, a maioria das salas IMAX que existem disparadas pelo mundo inteiro São ainda widescreen O filme podia ser menor? Eu acredito que não, porque... O longa já perdeu 2 horas do material original dele, né? Se bobear aqui, a gente nunca vai ver na verdade Então assim, eu acho que 4 horas ficou uma duração aceitável pra mim Por mais que eu já esteja também acostumado a ver a versão estendida do Senhor dos Anéis só por diversão, né? Mas eu ainda acho que o Snyder vacilou bastante em não lançar o longa dele em formato de série mesmo Porque assim, ele podia entregar o filme mais completo, com cenas inéditas Vamos falar a verdade, né, cara? O público já reclama pra caramba já quando tem um filme no cinema que tem mais de 2 horas de duração Então imagina um filme de 4 horas, né, gente? Tanto que isso é um fator muito grande pro filme do Snyder Cut Não ser o sucesso que devia ter sido no final das contas, tá? Foi por isso que o filme na verdade não foi aquele sucesso estrondoso Que garantiu pra gente já o 2 e o 3 Além disso, tem um grande problema também nesse filme Que as músicas nem sempre encaixam nas cenas Um bom exemplo é a cena do Barry salvando a Iris West, né? Que eu queria no caso destacar primeiro de tudo Aquela olhada que ele dá pra salsicha do lado dela E que, olha, eu fiquei muito preocupado naquele momento Que ele ia fazer alguma gracinha Olha, não me leva mal, tá? A música Song of the Sirens, ela é maravilhosa Ela é ótima A letra dela até conversa com a cena Mas eu ainda acho que ficou meio esquisito E já que a gente tá falando de trilha sonora Vamos falar da trilha sonora mais irritante do filme inteiro Que é o tema das amazonas com aquele grito maldito Na primeira cena da Diana salvando as crianças Ficou legal E também na cena da chegada do lobo da estepe Lá em Temeskira Ficou muito boa também Mas depois de ouvir 800 dessa porcaria tocando Ficou uma chatice essa música pra mim Todas as vezes que eu vejo esse filme E vai tocar essa porcaria desse grito Eu sempre corto ele Na maioria das vezes Porque é muito irritante pra mim isso agora Também vou puxar essa nota também aqui Que eu quase esqueci de falar pra vocês já Que é a Amy Adams com a Lois Lane Olha, gente, não dá Não dá pra levar ela a sério Desde o Homem de Aça, na realidade Eu não sinto química nenhum dela com o Henry Cavill Eu não sei onde é que o povo enxerga Que a Lois Lane da Amy Adams tem química com o Henry Cavill Porque eu não consigo enxergar um casal com química tão zerada quanto esses dois aí E pra finalizar, vamos falar da marca registrada do Zack Snyder Que é o Slow Motion E vamos falar a verdade Ele perdeu a mão nesse filme várias vezes Isso ninguém pode negar Na verdade, eu acho que nem o filme do 300 de Esparta Tem tanta cena em slow motion assim Tudo bem, em alguns momentos O artifício é mais do que bem-vindo Porque ele realmente destaca a cena pra gente Entendeu? A gente vê numa visão mais entre aspas Épica da cena, né? Então assim, combina alguns momentos Mas tem outros que não combinam nem um pouco, velho E assim, se tirar o efeito do filme inteiro Na verdade, de slow motion Eu acho que a gente perde no mínimo umas meia hora Uns 40 minutos de filme expo Porque tem muito slow motion nesse filme aqui Que tem vezes que é muito desnecessário na realidade Mas vamos parar de falar agora das falhas do filme, né? Vamos falar dos pontos positivos um pouquinho agora, né? A começar pela cena de abertura do filme, né? E dar pra gente outro ponto de vista da morte do Superman Que é do filme Batman vs Superman E assim, a cena é muito bem dirigida, cara Se você falar que não é, é mentira Porque realmente ela é maravilhosa Na verdade, a fotografia desse filme é maravilhosa pra mim O panorama de Gotham, entendeu? Passando até Metrópolis Depois passando na nave kryptoniana Onde a gente vê o Lex Luthor falando com o lobo da estepe de novo A gente vê também tem místria Tudo, tudo é muito bonito, cara, de se enxergar Até assinalar rapidinho que a gente vê Aquela torre de Atlantis lá com a caixa materna dentro, tá bom? Até essa cena, na minha opinião, fica muito bonito de ver E assim, a trilha sonora do Tom Hulkenberg É maravilhosa, tá bom? Pra quem não sabe, o Tom Hulkenberg é o famoso Junkie XL, tá? E tipo assim, a trilha sonora dele ficou muito épica E imponente em vários momentos E isso eu admito É claro que em alguns momentos a trilha sonora tem os pontos fracos Mas ela também tem vários positivos na realidade Principalmente o solo de guitarra do Batman Que é muito bom, cara É muito bom aquele solo de guitarra lá Tanto que esse solo foi a primeira amostra que a gente teve De uma trilha sonora do Liga da Justiça Tipo, antes do filme até ser lançado O elenco desse filme aqui, tirando a Amy Adams Tá excelente Todos estão dando o seu melhor E é claro que o Ray Fisher é o melhor de todos Nessa lista completa, né? Nesse longo a gente vê o coração do filme Que é o Cyborg Porque ele conecta a trama do filme inteiro A Liga da Justiça e o Lobo da Steppe Todas as tramas estão todas conectadas com o Cyborg E as cenas dele são emocionantes do começo ao final, cara Eu acho que nesse filme aí Poucas cenas me fizeram chorar tanto Quanto as cenas do Cyborg e dos flashbacks Porque realmente elas são muito emocionantes E eu fico pensando assim, cara Olha o que a Warner tirou da gente Porque eles queriam fazer um filme mais Desperói da vida assim Mas eles deixaram a parte do drama de fora Que é uma parte muito importante pro personagem E eles realmente removeram E isso, na opinião ainda, me deixa com muita raiva da Warner Por causa disso É claro também que o Barry Allen e o Arthur Curry Podiam ter tido algumas cenas a mais Pra desenvolver eles melhor Mas assim Pelo fato de que a trama Ela no caso seria a parte 1 ainda E a gente teria provavelmente algumas sequências no futuro Eu acho que a ideia dele nessa versão Adaptada do roteiro da parte 2 Contaria pra gente um pouquinho mais Conseguiria desenvolver um pouquinho mais Esses dois personagens aí provavelmente Então Eu dou até um desconto Porque pra quem não sabe O roteiro do filme que a gente vê Nessa versão de 2021 aqui Não é o roteiro original de 2017 Ele fez algumas alterações Obviamente Pra poder realmente colocar a história dele De uma forma diferente Então provavelmente O Liga das Justiças 2 Que eu conto pra vocês o roteiro lá Não é o mesmo que a gente veria Se tivesse uma sequência Provavelmente teria algumas mudanças Bem drásticas E eu acho que a gente pode concordar Que a melhor cena do filme inteiro É o Flash voltando o tempo Logo depois que a Liga perde A cena inteira é magnífica O CGI Os diálogos E a trilha sonora explodindo a ponto E me fazia até chorar Nossa Incrível Incrível aquela cena do filme lá Não tem palavras pra descrever O quão magnífica aquela cena é E assim Além de ter sido votada no Oscar Como a melhor cena de 2021 Mesmo que tenha sido no caso Um ataque de bots Ainda assim é muito merecido Ainda é muito merecida essa cena Agora pergunto que não quer calar Né? Essa versão é melhor do que a de 2017? Olha, no geral A trama é a mesma Tá? Só que melhor Sem muitas piadas Com mais violência Mais desenvolvimento de personagens E é mais épico no geral Então, sim Ainda vale muito a pena Se você não conseguir ver o filme de uma vez só Eu recomendo que você veja por partes Porque o filme também Ele é dividido em capítulos Então você pode ir até metade do filme Né? Vê umas duas horinhas só E depois você volta pra terminar o filme E olha assim Vale muito a pena tá o final Pô, no passado Eu considerava esse filme aqui Um filme nota 9,5 da vida assim Hoje em dia Eu diria que esse filme aqui É um 8,5 hoje em dia, tá? Não é um filme excelente Né? Tem vários pontos fracos Mas ainda assim Ele é uma carta de amor pros fãs E também uma homenagem Pra filha dele, né? Cara, que tirou a própria vida no passado E essa é a minha opinião atualizada Da Liga da Justiça de Zack Snyder Caso você tenha uma visão diferente da minha Você é mais do que bem-vindo A colocar aqui nos comentários De forma educada de preferência Por favor, tá gente? E não esquece também então De deixar o like Pra realmente você me motivar A trazer mais conteúdo ainda Porque é dessa forma realmente Que você me motiva a falar A continuar trazendo o vídeo pra vocês Tá bom? Por favor Se você for novo no canal Considere em se inscrever aqui embaixo No botãozinho vermelho De inscrever-se E ativar o sininho junto Porque realmente você me ajuda pra caramba Dessa forma E por favor Eu peço pra você Pra você me dar uma chance Ok? E pra finalizar Se você quiser um pequeno plus Eu recomendo que você me siga Também no Instagram Porque lá normalmente Eu costumo avisar Quando vai sair algum vídeo Por mais que o vídeo Do Liga da Justiça 3 Eu cometi um pequeno erro Mas Aí já foi consertado já E assim Se você não viu Parte 2 e parte 3 Da leitura de roteiro Assista cara Porque estão muito bons Então eu vejo vocês Em um próximo vídeo Um feliz ano novo Pra todo mundo Também nesse vídeo aqui agora No começo de 2023 E até logo Falou Valeu Tchau Tchau